LECCIA Lição Léctia Lição Léctia Lição Léctia Lição Minja Bola Minja Bola Minja Bola Minja Bola Fim Estar Fim Estar Fim Estar Fim Estar Horas Cidade Horas Cidade Horas Cidade Horas Cidade Prieten Amiga Prieten Amiga Prieten Amiga Prieten Amiga D D D Din D D D Din D D D D Bucuros Feliz Bucuros Feliz Bucuros Feliz Bucuros Feliz Bucuros 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 Aí-te, aqui, aí-te, aqui, aí-te, aqui, aí-te, aqui. Lectia, lição, leccia, lição. Minja, bola, minja, bola. Fique, estar. Fique, estar. Horas, cidade. Horas, cidade. Prieten, amiga. Prieten, amiga. Din. Dê. Din. Dê. Bucuros. Feliz. Bucuros. Feliz. Bún. Boa. Bún. Boa. Salute. Olá. Salute. Olá. Aí-te. Aqui. Aí-te. Aqui. Com. Com. Eu. 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 Em, 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 em Deixei Lâsap Deixei Lâsap Deixei Lâsap Deixei Frumos Lugal Frumos Lugal Frumos Lugal Frumos Lugal Parc 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 Juaka Toc Juaka Toc Juaka Toc Juaka Toc Juaka Toc Tštínco Ciencia Tštínco Toc 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 Veja Toc Toc Troja Toc 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 Obrigado. Muito bem. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Como? 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 Eu. 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 Um. Em. Em. Ai. Lăsa. Deșei. Lăsa. Deșei. Frumos. Legal. Frumos. Legal. Parc. 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 Joaca. Toque. Joaca. Toque. Estință. Ciência. Estință. Ciência. Vedea. Vejo. Vedea. Vejo. Mulțumire. Obrigado. Mulțumire. Obrigado. Lá. Para. Lá. Para. Lá. Para. Lá. Para. Suce. Acima. Suce. Acima. Suce. Acima. Suce. Acima. Calde. Quiloroso. Calde. Quiloroso. Calde. Quiloroso. Calde. Quiloroso. Nós Bem-vindo Bem-vinda Tu Você Tu Você Tu Você Você Frater Irmão Frater Irmão Frater Irmão Frater Irmão Verificar Verifica Verificar 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 Verifica Classo Classo classe venha venha lá para sus acima caldo caloroso caldo caloroso noi nós noi nós bene a ti venite bem-vinda bene a ti venite bem-vinda tu você tu você frate irmão frate irmão verifica 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 classe 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 veni venha veni venha 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 usa com licença pentru para pentru para pentru para pentru para para pentru para osu as culta osu asculta osu asculta osu mižloc maio mižloc maio mižloc maio mižloc maio Minha Mamam Mai Mamam Mamam Mai Mamam Mãe, domniçoarão, senhorita. Tua talumea, todo mundo. Tua talumea, todo mundo. Buna, oi. Buna, oi. Buna, oi. Buna, oi. Scusa, com licença. Scusa, com licença. Para, para. Há, ter. Ascultar, ouço. Mijloc, meio. Mijloc, meio. Diminaço, manhã. Diminaço, manhã. Mama, mei. Mama, mei. Domniçoarão, senhorita. Domniçoarão, senhorita. Tua talumea. Todo mundo. Tua talumea. Todo mundo. Tua talumea. 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 E She E E Nome 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 Novo 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 Imagina 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 Machina 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 Gaura Burakum Gaura Burakum Gaura Burakum Gaura Burakum Rokje Vestid Rokje Vestir Rokje Vestir Rokje Vestir Unainte Aviante Unainte Aviante Unainte Aviante Unainte Aviante Skadea Subtrair Subtrair Scadea Subtrair Scadea Subtrair Eu insumi Eu mesmu Eu insumi Eu mesmu Si I Si I Nome 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 Nou Novo Novo Imagina 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 Machina 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 Gauru Burakum Goura Buraco Roque Vestir Roque Vestir Enainte Aviante Enainte Aviante Scadeau Subtrair Scadeau Subtrair Funcionar Escriturário Funcionar Escriturário Funcionar Escriturário Funcionar Escriturário Mare Ampla Ampla Mare Ampla aroi ampla troje fritar troje fritar troje fritar troje fritar troje fritar para si sair para si sair para Para si sair. Para te. Ninguém. Ninguém. Inventar. 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 Casco. Capacete. Relaxa. Relaxar. Relaxa. 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 Funcionar. Escriturário. Funcionar. Escriturário. Amare. Ampla. Amare. Ampla. Proji. 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 Fritar. Para si. For. Para si. Amare. Are. Primo. Para si. Inventar. Simplo. Simples. 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 Casco. Capacete. Casco. Capacete. Relaxar. 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 De reservo. Poupar. De reservo. Poupar. De reservo. Poupar. De reservo. Poupar. De mais sus. Acima. De mais sus. Acima. De mais sus. Acima. De mais sus. Acima. Opinia. Opinião. 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 De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. De acordo. aceita luta 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 Lugar, colocar... Lugar, colocar Alunecare Scurgan Alunecare Scurgan Alunecare Scurgan Alunecare Scurgan Foc Fovum Foc Fovum Foc Fovum Foc Fovum Mândru Orgulhoso Mândru Mândru Orgulhoso Mândru Orgulhoso Cai Cavalo Cai Cavalo Cai Cavalo Cai Cavalo De reservo, poupar, de reservo, poupar, de maissus, acima, de maissus, acima. Opinia, opinião, opinião, opinião. De acordo, aceita, aceita, luta, 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 loc, lugar, colocar, loc, lugar, colocar, alunecare, escorregar, fogo, 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 mandro, orgulhoso, mandro, orgulhoso, cai, cavalo, cai, cavalo, Biblioteco Biblioteca 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 Diferença. Orche. Qualquer coisa. Orche. Qualquer coisa. Orche. Qualquer coisa. Voluntar. Voluntário. Voluntar. Voluntário. Voluntar. Voluntário Voluntar Voluntário O imitor Surpreendente O imitor Surpreendente O imitor Surpreendente O imitor Surpreendente Trund Linha Trund Linha Trund Linha Trund Linha Cladire Construção Cladire Construção Cladire Construção Cladire Construção Suapto Sussurro Suapto Sussurro Suapto Sussurro Suapto Sussurro Sussurro Uncă Ainda Ainda Índa Unc� Ainda Activitate Atividade Activitate 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 Biblioteca Diferença Orche Qualquer coisa Voluntar Voluntário Voluntário O imitor Surpreendente O imitor Surpreendente Trund Linha Trund Linha Cladire Construção Cladire Construção Suapta Sussurro Suapta Sussurro Nunca Ainda Inca Ainda Activitate Atividade Informação 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 Diagrama Gráfico Diagrama Gráfico Diagrama Gráfico Diagrama Gráfico Sanatos Sudário Sanatos Sudário Sanatos Sudário Sudário Goleto Baldo Goleto 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 Baldo Goleto Baldo Grêu Resistente Grêu Resistente Grêu Resistente Grêu resistente massa refeição massa refeição massa refeição massa refeição deixei o desperdício 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 proaspot fresco proaspot fresco proaspot fresco engrigire cuidado engrigire cuidado engrigire cuidado engrigire cuidado Medio-inconjurador Meio-ambiente Informácia Informação Informácia Informação. Diagrama. Gráfico. Diagrama. Gráfico. Sanatos. Soldável. Sanatos. Soldável. Goleta. Balde. Goleta. Balde. Gréu. Resistente. Gréu. Resistente. Massa. Refeição. Massa. Refeição. Desceute. Desperdício. Desceute. Desperdício. Próspot. Fresco. Próspot. Fresco. Ingrigire. Cuidado. Ingrigire. Cuidado. Medio inconjurator. Meio ambiente. Medio inconjurator. Meio ambiente. Excelente. Excelente. Excelente Questionário 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 Dece Questionário Victorie Ganhar Zanotate Soul Zanotate Soul Zanotate Soul Zanotate Soul Principal E principal Principal E principal Principal A principal Principal A principal Engenheiro 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 Um destino Cientista Um destino cientista um destino cientista um destino cientista anjo 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 ex-léexel miracle anjo 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 excel electro anjo ser Excelente. 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 Questionar. Questionário. Questionar. Questionário. Poluar. Poluir-se. Poluar. Poluir-se. Victoria. Ganhar. Victoria. Ganhar. Zanotate. Saúde. Zanotate. Saúde. Principal. A principal. Principal. A principal. Engineer. 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 Engenheiro. Um destino. Scientista. Um destino. Scientista. Anjo. 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 Exemplo. 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 Soldat. 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 Vitor Naturo Natura 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 Natureza Natura Natureza Planto Plantar Planto Plantar Planto Plantar Planto Plantar Solbotic Selvagem Solbotic Selvagem Solbotic Selvagem Solbotic Selvagem Terém Local Terém Local Terém Local Terém Local Trandafir Rosa Trandafir Rosa Trandafir Rosa Trandafir Rosa Bilet 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 Glitz Marime Tamaño Máime Tamaño Marime Tamaño Marime Tamaño Magasioner Užista Magasioner Užista Magasioner Užista Magasioner Logista Soldat Soldado 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 Vitor Futuro Vitor Futuro Natura Natureza Natura Natureza Planto Plantar Planto Plantar Solbotic Selvagem Solbotic Selvagem Terém Local Terém Local Trandafir Rosa Trandafir Rosa Bilet Blitz Bilet Blitz Mărime Mărimea Tamanho Mărimea Tamanho Magasioner Logista Magasioner Logista Reciclați 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 Shampoo Às vezes Usualmente Usualmente Tracute Passado Tracute Passado Tracute Passado Tracute Passado Homem de negócios 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 Programador 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 Advogado avocat, advogado, precedente, 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 centru comercial, shopping, centru comercial, shopping, centru comercial, shopping, reciclaz, reciclar, reciclaz, reciclar, shampoo, 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 uma hora, às vezes, uma hora, às vezes, de obicei, usualmente, de obicei, usualmente, tracute, passado, tracute, passado, um da facer, homem de negócios, um da facer, homem de negócios, programador, 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 avocat, advogado, avocat, advogado, precedente, 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 centru comercial, shopping, centru comercial, shopping, internet, 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 Clic Castron Tigela Castron Tigela Castron Tigela Castron Tigela Arada Rir Arada Rir Arada Rir Arada Rir Don Senhor Don senhor Don Don Senhor Dom Senhor Guiont Correr Guiont Correr Guiont Correr Guiont Correr Sapun Cibonete Sapun Cibonete Sapun Cibonete Sapun Cibonete Torte Bolo Torte Bolo Torte Bolo Torte Bolo Arunca Lançar Arunca Lançar Arunca Lançar Arunca Lançar Strigat Choro Strigat Choro Strigat Choro Strigat Choro Internet 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 Clic 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 Castron Tigela Castron Tigela Arada Rir 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 Dom Senyor Dom Senyor Senyor Giont Correr Giont Correr Sapun Sapon Sapun Sapon 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 Tort Bolo Torte Bolo Arunca Lançar Arunca Lançar Strigat Choro Zgomot Banulho Dumnezeu Deus Dumnezeu Deus Dumnezeu Deus Dumnezeu Deus Harnic Diligente Harnic Diligente Harnic Diligente Harnic Diligente Vreme Clima Vreme Clima Vreme Clima Vreme Clima Noros Nublado Noros Nublado Noros Nublado Noros Nublado Czāzā Nerva Czāzā Nerva Czāzā Nerva Czāzā Nerva Blunt Soave, blend, soave, blend, soave, blend, suave Symbol, símbolo, símbolo, símbolo Simbol Simbolu Betout da Vuntur Ventoso Betout da Vuntur Ventoso Betout da Vuntur Ventoso Betout da Vuntur Ventoso Corajoso Bravo Carajoso Bravo Corajós Bravo Corajós Bravo Zgomot Banulho Zgomot Banulho Domneseu Deus Domneseu Deus Harnic Diligente Harnic Diligente Vreme Clima Vreme Clima Noros Nublado Noros Nublado Tchaça Névoa Tchaça Névoa Blunt Suave Blunt Suave Simbol Simbolu Simbol Simbolu Batut De Vunturi Ventoso Batut De Vunturi Ventoso Corajós Bravo Corajós Bravo Inteligente 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 Norocos Por sorte Norocos Por sorte Norocos Por sorte Norocos Por sorte, moscato seco. Checos, mnubuloso. Acoperito, mnubuloso. Ensorito, ensolarado. Ensorito, ensolarado. Coletoria, viagem. Coletoria, viagem. Coletoria, viagem. Coletoria, viagem. Rápido. 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 Norocos Por sorte Uscat Seco Uscat Seco Cetos Nubiloso Cetos Nubiloso Acoperit cu zepada Núval Acoperit cu zepada Núval Ensorito Ensolarado Ensolarado Clotoria Viagem Clotoria Viagem Rapid Rápido 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 Ondesapada Bonec de neve Ondesapada Bonec de neve Temperatura 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 deveni, turnar-se, crede, acreditam, crede, acreditam, crede, acreditam, crede, acreditam, ciclo, 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 cic Honesto, sincero, honesto, supo, sopa, supo, sopa, supo, sopa, kelner, gilson, kelner, gilson, kelner, gilson. Kielner, gilson, classic, 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 classic. Raza de soare. Bril al sol. Bril al sol. Raza de soare. Brilho do sol Raza de soare Brilho do sol Noroc Soz Noroc Soz Noroc Soz Noroc Soz Alergador Curador Alergador Curador Alergador Corredor Alergador Corredor Deveni Tornar-se Deveni Tornar-se Crede Acreditam Crede Acreditam Ciclo 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 Sincer Honesto Sincer Honesto Supo Sopa Supo Sopa Kielner Gerson Kielner Gerson Classic 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 Raza de soare Brilho do sol Raza de soare Brilho do sol Noroc Noroc Sorz Noroc Sorz Alergator Corredor Alergator Corredor Ploios Fábula 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 Minunat Edurável Minunat Edurável Minunat Edurável Minunat Edurável Nascut Nascut Três prazeche Tres Três prazeche Treze Três prazeche Treze Treze prazeche 3. Balaur. Dragão. Balaur. Dragão. Balaur. Dragão. Balaur. Dragão. Zapado. Neve. Zapado. Neve. Zapado. Neve. Zapado. Neve. Mensagem. 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 Lua. Luna. Lua. Luna. Lua. 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 Perículos Perigoso Perículos Perigoso Perículos Perigoso Perículos Perigoso Ploiós Chevoso Ploiós Chevoso Fábula 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 Minunat Adorável Minunat Adorável Nascut Nascermos Nascut Nascermos Treze Treze Três Brasete Três Balaur Dragão Balaur Dragão Zapado Neve Zapado Neve Mensagem 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 Luno Lua 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 Perículos Perigoso Perículos Perigoso Perigoso Vácança 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 Frías Vácança Frías Vácança Frías Friás Ores Ores. Erros. Match. Partida. Match. Partida. Match. Partida. Match. Partida. Convite. Motive. Raison. Motive. Raison. Motive. Raison. Motive. Raison. La fel de. Com. La fel de. Com. La fel de. Com. La fel de. Alege. Escolher. Decine. Aguarde. Decine. Aguarde. Grabo. Presa. Grabo. Presa. Albino. Albino. Evalia. Albino. Evalia. Albino. Abelha Vácança Friado Vácança Friado Ores Arroz Ores Arroz Mech Partida Mech Partida A invita Convite A invita Convite Motive Razão Motive Razão La felde Como La felde Como A lege Escolher A lege Escolher Decine Aguarde Decine Aguarde Grabo Pressa Grabo Pressa Albino Abelha Albino Abelha Masculino 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 coletar ou o 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 ahrani alimentação ahrani alimentação ahrani alimentação ahrani alimentação insecto 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 arder queimar arder queimar arder arder queimar apicta pintura apicta pintura apicta pintura apicta pintura porto objetivo porto objetivo porto objetivo porto objetivo biserico igreja biserico igreja biserico igreja biserico igreja tinamente lembrar tinamente lembrar tinamente lembrar masculino 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 coletar 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 Inseto. Insecto. Inseto. Arder. Queimar. Arder. Queimar. Apictar. Pintura. Apictar. Pintura. Porto. Objetivo. Porto. Objetivo. Bicérico. Igreja. Bicérico. Igreja. Tinamente. Lembrar. Tinamente. Lembrar. Tuntumpinga. Cumprimentar. Tuntumpinga. Cumprimentar. Tuntumpinga. Cumprimentar. Tuntumpinga. Cumprimentar. Luminos. Brilhante. Luminos. Brilhante. Luminos. Luminos. Brilhante. Tuntuneric. Tuntuneric. Sombriu. Tuntuneric. Sombriu. Tuntuneric. Sombriu. Tuntuneric. Sombriu. Esqueço. Regina Líder 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 Drapung Rectângulo Drapung Rectângulo Drapung Rectângulo Drapung Rectângulo Mormont Sepultura Mormont Sepultura Mormont Sepultura Mormont Sepultura Gurkân Pru Gurkân Pru Gurkân Pru Gurkân Pru O Alta Otrum O Alta Otrum O Alta Outrum O Alta Outrum Tuntumpinga Cumprimentar Tuntumpinga Cumprimentar Luminous Brilhante Brilhante Luminous Brilhante Tuntuneric Sombrio Tuntuneric Sombrio Auita Auita Esqueço Auita Esqueço Regina Rainha Regina Rainha Lider Lida 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 Drap Drap Unghi Rectangulo Drap Unghi Rectangulo Mormont Sepultura Mormont Sepultura Kurkân 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 Pru O Alta Otrum O Alta Otrum Porum Milho Porum Milho Porum Milho Porum Milho Notificare Murando Notificare Murando Notificare Murando Notificare Murando Miere, crida, miere, crida, miere, crida, miere, crida, bloc, quadra, bloc, quadra, bloc, quadra, PUNA DEITAR PUNA DEITAR PUNA DEITAR PUNA DEITAR CONSTRUIR 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 Lá-tura. 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 L Claro, 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 claro... Noctur, noite... Noapter, noite, porum, milho, porum, milho, notificare, murando, notificare, murando. Mere, crida, mire, crida, bloc, cuadra, bloc, cuadra, pune, detar, pune, detar, construir, 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 construir. Latura, lavo, lavo, maro, castanho, maro, castanho. Clar, 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 noapter, noipte, noapter, noipte, celebru, famoso. Celebro, famoso. Celebro, famoso. Celebro, famoso. Stunga, esquerva. Stunga, esquerva. Stunga, esquerva. Stunga, esquerva. Em Linha Rita. Escritorio. 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 Departe. Longe. Departe. Longe. Departe. Longe. De parte Longe Dinapropiere Nas proximidades Dinapropiere Nas proximidades Dinapropiere Nas proximidades Dinapropiere Nas proximidades Turístico Passear Turístico Passear Turístico Passear Turístico Passear Banco 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 Runda Volta Volta Runda Volta Runda Volta Celebro Famoso Celebro Famoso Estunga Esquerda Estunga Esquerda Drept Em Linha Rita Drept Em Linha Rita Subirou Escritório Subirou Escritório Pe parcursul Durante Pe parcursul Durante Departe Longe Departe Longe Dinapropiere Nas proximidades Dinapropiere Nas proximidades Turistic Pesear Turistic Pesear Banca Banco 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 Runda Volta Rundo Volta Sugerar Sugerir Sugerar Sugerir Sugerar Sugerir Sugerar Sugerir Intimpte Enquanto Intimpte Enquanto Intimpte Enquanto Intimpte Enquanto Trimite Mandar Trimite Mandar Trimite Mandar Trimite Mandar Impressionar 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Carte postal Caleferrato Ferrovia Caleferrato Ferrovia Caleferrato Caleferrato Ferrovia Spectáculo Exposição Fato Frente 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 Sinti Sentir Sinti Sentir Sinti Sinti Sentir De já Já De já De já Já De já Já Sugerá Sugerir Sugerá Sugerir Sugerir Mandar Impressionar 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 Carta postala, cartão postal, caleferata, ferrovia, caleferata, ferrovia. Carta postala, cartão postal, caleferata, ferrovia, caleferata, ferrovia. Deja, já, já, trece, passar, trece, passar, trece, passar, examen, 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 examen. Exame, examen, examen. Ceraque, popt, ceraque, popt, ceraque, popt, ceraque, popt. Cedo, cedo, cedo. Tração, rota, tração, rota, tração, rota. Dohareche, porqui? Dohareche, porqui? Dohareche, porqui? Dohareche, porqui? Asia. Asia. Asia Descobrir 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 Ínimo Coração Ínimo Coração Ínimo Coração Ínimo Coração Trece Passar Trece Passar Examen Exame 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 Coração Coração Pobt Coração Pobt Dintimb Cedo Dintimb Cedo Tigro Tigre Tigre Tração Tração Rota Tração Rota Doarete Por quê? Doarete Por quê? Asia 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 Descobrir 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 Ínimo Coração Ínimo Coração Ínimo Ínimo Ílha Ínimo Ílha Ínimo Ílha Ínimo Ílha Índiãn 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 Histórico Posta Enviar Posta Enviar Posta Enviar Posta Enviar Droguts Tipo Droguts Tipo Droguts Tipo Droguts Tipo Ampromultar Emprestar Ampromultar Emprestar Ampromultar Emprestar Ampromultar Ajunge Ocance Conectar 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 prin através prin através prin através prin através um negócio a forte um negócio a forte um negócio a forte um negócio insula ilha insula ilha indian indiano indian indiano histórico 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 posta enviar posta enviar dragoz tipo dragoz tipo amplomuta emprestar emprestar amplomuta emprestar ajuste alcance conectar 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 print print através print através afocher um negócio afocher um negócio bucatar cozinhar bautura bebida 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 Boutura Bebida Concedio de Odahna Padre jois Concedio de Odahna Padre jois Concedio de Odahna Padre jois Padre joi Padre jois Padre jois Pagar Pergar Mudança Cão 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 Esla Falhou Esla Falhou Esla Falhou Esla Falhou Navoia Precisar Navoia Precisar Navoia Precisar Navoia Precisar Ordem Ordem Ordine Ordem 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 Magazine Fazer compras Magazine Fazer compras Magazine Fazer compras Magazine Fazer compras Bocatar Cozinhar Bocatar Cozinhar Bautura Bebida Bautura Bebida Concediu de odihna Periud de ferias Concediu de odihna Periud de ferias Aplati Pagar Aplati Pagar Schimbare Mudança Skimbare Mudança Coina Cão Coina Cão Echla Falhou Echla Falhou Navoia Precisar Navoia Precisar Ordem 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 Magazine Fazer compras Magazine Fazer compras Espaço 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 Puternig Forte Puternig Forte Puternig Forte Puternig Forte Galben Amarelo Galben Amarelo Galben Amarelo Galben Amarelo Unchete Lento Unchete Lento Unchete Unchete Lento Avion 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 Estranjairo 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 Carin. Lirio. Piaço. Um mercado. 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 Vender Spazio Espaço Spazio Espaço Puternig Forte Puternig Forte Galben Amarelo Galben Amarelo Unjet Lento Unjet Lento Avião 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 Estranjero Estranjero Quirinho Lírio Cri Lírio Piazza Mercado Piazza Mercado Bogat Rico Vender 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 Maestru Maestru Meștr Maestru 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 Meștr Întoarcere Rătorna Ritorna Proprietar Proprietariu 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 Pugás. Capturo. Pugás. Urequia. Uralha. Urequia. Uralha. Urequia. Uralha. Punct. 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 ponto estúdio estudo estúdio estudo 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 supravia zuira sobrevivência supravia zuira sobrevivência Supravieçuire Supravivencia Coada Rabu Coada Rabu Coada Rabu Coada Rabu Maestru Mestre Maestru Mestre Întoarcere Rătorna Întoarcere Rătorna Proprietar Proprietariu Proprietar Proprietariu Vânătoare Coasar Vânătoare Coasar Capturo Pugas Capturo Pugas Urechia Urelha Urechia Urelha Punct 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 Estudio 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 Supraviețuire Sobrevivência Supraviețuire Sobrevivência Sobrevivência Coada Rabu Coada Rabu Ampreu No Juntos Ampreu Uno Juntos Ampreu Uno Juntos Perdez 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 Caru Scump Caru Scump Caru Scump Caru Jumatate Mãtaz Jumatate Mãtaz Jumatate Mãtaz Jumatate Mãtaz Comunica Comunicar 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 Mişcare Muver Mişcare Muver Mişcare Muver Mişcare Muver E aí E aftinho, barato, e aftinho, barato, e aftinho, barato, e aftinho, barato. Em pré-uno, juntos, em pré-uno, juntos. Perdez, 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 sigur, seguro, 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 scump, caro, scump, caro, jumatata, metade, jumatate, metade, comunica, comunicar, 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 mișcare, mover, mișcare, mover, întrebare, questão, întrebare, questão, slab, fracu, slab, fracu, Eftinho, barato, Eftinho, barato, Salva-te 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 Rece Friu Rece Friu Rece Friu Rece Frio Planeta 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite. Ceu. 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 Banho. Dinheiro. Banho. Dinheiro. Banho. Banho. Dinheiro. Para. Parece? Para. Serviço. 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 Criança Tor Salva-ți 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 Rece Friu Rece Friu Planeta 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 Astă-seară Esta noite Astă-seară Esta noite Cer Cer, seu, cer, seu, banho, dinheiro, banho, dinheiro, perea, perece, perea, perece, Servício, serviço, 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 copil, criança, copil, criança, tur, 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 anurmo, atrás, anurmo, atrás, anurmo, atrás, anurmo, atrás, pichor, perna, pichor, perna, pichor, perna, estabilidade, conjunto, estabilidade, conjunto, estabilidade, conjunto, apuner, culcar, apuner, culcar, apuner, culcar, apuner, culcar, doar, somente, doar, somente, doar, somente, doar, somente, doar, somente. Aposar-te. Empurrar. Aposar-te. Empurrar. Aposar-te. Empurrar. Telescóp-o. Tenscóp-o. Telescóp-o. 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 TELESCÓPIO JOS BAIXA JOS BAIXA JOS BAIXA JOS BAIXA JUCARIA BRINQUEDO JUCARIA BRINQUEDO JUCARIA BRINQUEDO JUCARIA BRINQUEDO PAMONTE TERRA PAMONTE TERRA PAMONTE TERRA PAMONTE TERRA ENURMA ATRÁS ENURMA ATRÁS PICHOR PERNA PICHOR PERNA ESTABILIT CONJUNTO ESTABILIT CONJUNTO APUNE CULCÁ 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 DUAR Somente Doar Somente Apasar-se Empurrar Apasar-se Empurrar Telescópio 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 Joss Baixa Joss Baixa Jucaria Brinquedo Jucaria Brinquedo Pomonte Terra Pomonte Terra Inel Anel Inel 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 Albastro Azul Albastro Azul Albastro Azul Albastro Azul Plutti Flutuador Plutti Flutuador Plutti Flutuador Plutti Flutuador Inafara Lá de fora Inafara Lá de fora Inafara Lá de fora Inafara Lá de fora Lá de fora Naveta Spatiala Teldes Nav Apos Ceúdate Escúdate Estranho Codat Estranho Estranho Moalhe Suave Moalhe Suave Moalhe Suave Moalhe Suave Nor Nouve Nor Nuvem Nor Nuvem Nor Nuvem Dona Prejuizo Dona Prejuizo Dona Prejuizo Dona Prejuizo La Suta Porcento La Suta Porcento La Suta Porcento La Suta Porcento Inel Enel Inel Enel Albastro Azul Albastro Azul Plutu Flutuador Plutu Flutuador Inafara Lado Fora Inafara Lado Fora Naveta Spatiala Nave Espacial Naveta Spatiala Nave Espacial Nave Chudat Estranho Chudat Estranho Moaler Suave Moaler Suave Nor Nuvem 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 Dona Prejuizo Dona Prejuizo La Suta Porcento La Suta Porcento Ushuara Leve Ushuara Leve Ushuara Leve Ushuara Leve Talb Branco Talb Branco Talb Branco Açari Saltar Açari Saltar Açari Saltar Açari Saltar Próprio 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 Sol Chão Zmel Pipa Zmel Pipa Zmel Pipa Zmel Pipa Da Semana Além disso Da Semana Além disso Da Semana Da Semana Além disso Altfel Outro Altfel Outro Altfel Outro Altfel Outro Museu 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 Cerc Círculo Círculo Cerc Círculo Círculo Uxuara Leve Uxuara Leve Talb Branco Talb Branco Asari Saltar Asari Saltar Próprio 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 Sol Chão Sol Chão Zmeu Pipa Zmeu Pipa Pipa Da Semana Além disso Da Semana Além disso Além disso Altfel Outro Altfel Outro Museu 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 Cerc Círculo 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 Desenho Desenho Animado Desenho Desenho Animado Ascunda Ocultar Ascunda Ocultar Ascunda Ocultar Ascunda Ocultar Rocha Fora feitia Tesouras Fora feitia Tesouras Fora feitia Tesouras Fora feitia Tesouras Cauta Procurar Cauta Cauta Procurar Cauta Procurar Sterchi Implorar Descê Implorar Cerci Implorar Insemna Significar Insemna Significar Insemna Significar Insemna Significar Paixaport Desaport Paixaport Pasaport 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 Singuratic Sluitario Singuratic Sluitario Singuratic Sluitario Sluitario Febră Febre Desenho animado Desenho animado Ascunda Ocultar Ascunda Ocultar Stânca Rocha Stânca Rocha Foarfece Tesouras Foarfece Tesouras Cauta Procurar Cauta Procurar Procurar Cerci Implorar Cerci Implorar Insemna Significar Insemna Significar Passaport 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 Singuratic Segurático Solitário Segurático Solitário Febre 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 Medicamento Remédio Medicamento Remédio Medicamento Remédio Borda 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 Curje Scorrendo Curje Scorrendo Curje escorrendo escorrendo acontecer 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 engraçado 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 favorito 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 carácter personagem Personagem Ridica moral Torsir Ridica moral Torsir Ridica moral Torsir Ridica moral Torsir Eveniment Evento Evento Evenimento Evento Evento Scultura Més Scultura Més Scultura Més Scultura Més Mês. Medicamente. Remédio. Medicamente. Remédio. Borde. Borda. Borde. Borda. Curje. Escorrendo. Curje. Escorrendo. Entemplar. Acontecer. Entemplar. Acontecer. Amusante. Engraçado. Amusante. Engraçado. Favorito. 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 Caracter. Personagem. Caracter. Personagem. Ridica moralul. Torcer. Ridica moralul. Torcer. Evenimento. Evento. Evenimento. Evento. Skutura. Mês. Skutura. Mês. Socia. Esposa. Socia. Esposa. Socia. Esposa. Socia. Esposa. Dallungul. Ao longo. O longo. DeLungul. Ao longo. Fora. Sai. Fora. Sai. Fora. Fora. Sai. RAPORTE RELATÓRIO RAPORTE RELATÓRIO RAPORTE RELATÓRIO RAPORTE RELATÓRIO SEGURANÇA 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 Cólice Canto Cólice Canto Cólice Canto Cólice Canto Cais Caiso Cais Caso Cais Caiso Cais Caiso Facto Sonoroso Sonoroso Drum Estrada Socia Esposa Socia Esposa Delungul Ao longo Delungul Ao longo Foro Sem Foro Sem Rapport Relatório Rapport Relatório Segurança 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 Coles Canto 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 Caso 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 Facto 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 Sonoroso Sonolento 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 Drum Estrada Drum Estrada Tráfico Tráfego 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 Conducator Auto Motorista Conducator Auto Motorista Conducator Auto Motorista Conducator Auto Motorista Conducator Auto Vehicle 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 Puțini Poucuș Puțini Poucuș Puțini Poucuș Puțini Poucuș Cădere brusca Solta Cădere brusca Solta Cădere brusca Solta Cădere brusca Solta Fum Fumață Fum Fumață Fum Fumață Fum Fumață a pastra, manter, a pastra, manter, a pastra, manter, a pastra, manter, entreg, todo, entreg, todo, entreg, todo, de plin. cheio, de plin, cheio, de plin, cheio, cupac, árvora, cupac, árvora, cupac, árvora, cupac, árvora. Tráfico, 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 conducator auto, motorista, conducator auto, motorista, vehicul, 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 puțin, poucuș, puțin, poucuș, cadere brusca, solta, cadere brusca, solta, fum, fumaça, fum, fumaça, massa, a pastra, manter, a pastra, manter, a pastra, manter, entreg, todo, entreg, todo, de plin, cheio, de plin, cheio, de plin, cheio, cupac, árvora, cupac, árvora, matéria, importam, matéria, importam, matéria, importam, matéria, importam, matéria, importam, aconselhar Aconselhar teste Teste Inflamat Dorido Inflamat Dorido Inflamat Dorido Dorido Gat Garganta Durera dadines Dor de vent Dor de vent Dor de vente Choc Dulape Armário de roupa Dulape Armário de roupa Dulape Armário de roupa Dulape Armário de roupa Evadare Escapar Evadare Escapar Evadare Escapar Evadare Escapar Matéria Importam Matéria Importam Ause Ouvir Ause Ouvir Recomandar Aconselhar Recomandar Aconselhar Teste 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 Inflamante Durido Inflamante Durido Gat Garganta 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 Teste 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 Armário de roupa Evadar Escapar Evadar Escapar